Uma história para sua reflexão Olha, Vitor e Paulo eram irmãos gêmeos. Os dois tinham apenas 5 anos de idade quando a mãe, vítima de um câncer, morreu. As crianças então ficaram sob os cuidados do pai, um homem alcoólatra e muito violento. Depois de muito sofrerem, eles acabaram fugindo de casa e se perderam um do outro. Eles nunca mais se viram. O tempo passou e Vitor se tornou um advogado muito bem sucedido, professor universitário, palestrante, marido, pai exemplar e principalmente um homem temente a Deus. Já Paulo, Paulo estava sempre desempregado. Passava o dia todo nos bares bebendo e arrumando confusão, sobrevivendo graças ao favor de um e outro, enfim. Por causa da sua situação, sua mulher e filhos o abandonaram. Na noite de quinta-feira, após terminar uma de suas palestras sobre a importância da perseverança, Vitor foi abordado por um estudante que perguntou, Professor, o senhor sempre teve essa perseverança extraordinária de onde o senhor tira tanta força de vontade. Naquela mesma noite, quase que na mesma hora, Paulo estava sentado à beira de uma calçada, bêbado, chorando e pensando no que tinha feito com a sua vida. Então, o companheiro de pinga se aproximou e perguntou, Me diga uma coisa, meu amigo, você nunca teve força de vontade? Nunca quis ser uma pessoa vencedora? Pasmo. As respostas dos gêmeos começaram do mesmo jeito. Meu pai foi um péssimo exemplo de homem. Ele era alcoólatra, batia muito em mim, no meu irmão e na minha querida mãe. Ele não conseguia ficar mais de duas semanas em um emprego. Nossa vida era miserável, nós só tínhamos o que comer, graças a uma vizinha que nos levava um pouco de alimento. Quando minha mãe se foi, meu irmão gêmeo e eu fugimos de casa. Mas acabamos nos perdendo na estação de trem e nunca mais nos encontramos. A minha família literalmente acabou. Porém, terminaram bem diferentes. Paulo, com o ar derrotado, continuou dizendo de forma melancólica ao amigo, Todo esse sofrimento me destruiu. Acabou com a minha vontade de viver. Me entreguei aos vícios por não suportar essa vida. Perdi a fé em Deus e não tenho vontade nenhuma de vencer. Já Vitor, confiante, afirmou ao seu aluno, Deus usou todo esse sofrimento para me fortalecer. Se hoje sou o que eu sou e tenho o que eu tenho, foi graças a Ele que me sustentou e me deu forças para conseguir seguir em frente. Moral da história Não importa quem foram seus pais ou o que você viveu no passado, Deus pode escrever uma nova história para você. Basta que você entregue a Ele os seus caminhos e obedeça a sua palavra. Pense nisso Mande a tristeza para longe Aumente-se só aí E deixe a nossa energia te contagiar Se ador Se ligue, Madalvin Aumente-se só aí Aumente-se só aí Aumente-se só aí